Sinceramente, eu não aguentava mais vocês perguntando Cadê o multiseparado de itens? Cadê o multiseparado de itens? Cadê o multiseparado de itens? Nossa senhora, era todo vídeo vocês perguntando E eu sei que você estava bastante animado pra poder ver isso aqui, ou animada E o grande dia chegou! Antes disso, eu queria dar um aviso bem rápido, não pula essa parte não, hein Eu não vou explicar tão tecnicamente como isso funciona, senão a gente vai demorar muito Então eu vou explicar por cima, assim, qual que é a lógica E depois eu vou partir para o tutorial, beleza? Bom, então vamos lá Essa belezinha aqui atrás de mim é a máquina que todos vocês estavam há muito tempo querendo, tá? Com essa máquina aqui, você consegue separar até 54 tipos de itens em um mesmo baú E é você que vai escolher, você mesmo, você aí de casa que vai escolher quais são os itens que você quer em cada baú, ok? Bom, desse lado de cá, ó, vamos começar pelo começo, né? Faz sentido Nós temos o elevador de itens Assim que eu colocar os itens aqui dentro desse baú Automaticamente os itens vão ser jogados aqui dentro do nosso sistema E aqui, ó, dentro desse liberador aqui Ele vai jogar os itens para entrar no nosso sistema, ok? Bom, basicamente, para jogar os itens, você não pode sair jogando os itens rapidamente E isso faz com que o separador seja um pouco mais lento do que o outro, ok? Porque é o seguinte, como é que ele funciona? De tempo em tempo, ele vai jogar um item E esse comparador de itens aqui, ó Ele vai fazer o seguinte Ele vai verificar se o item que está passando pelo funil é algum desses que está aqui, ok? E se for, ele vai permitir que venha aqui para baixo, tá? Se não for, ele vai para a próxima linha E aí, se não tiver também na próxima linha No caso aqui, a gente tem itens de redstone Ele vai vir para esse lado de cá Que é onde eu coloquei ali como se fosse uma espécie de lixo Outra coisa legal que esse separador de itens aqui tem Que eu desenvolvi É que ele separa itens únicos Por exemplo, se você colocar uma espada, um barco Itens que só tem, que não são empilháveis, né? Ele vai separar para não quebrar o nosso separador de itens Agora, vamos fazer esse teste? Mas, antes disso, eu gostaria de fazer um convite Para você que está assistindo esse vídeo Para você que não me conhece, meu nome é Gil Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal E eu faço vídeo de Minecraft Bedrock Edition Essa versão maravilhosa de console PS4, Xbox, Nintendo Switch Também de celular com Android, iOS e Windows 10 Lembrando que esse sistema aqui é válido para todas essas plataformas Então, vem fazer parte dessa comunidade Que todo dia tem vídeo aqui no canal E está rolando várias coisas Tutoriais, novidades, construção, redstone Tem muita coisa, aventura Então, vem fazer parte dessa comunidade com a gente Lembrando que o link do Discord está aqui na descrição também E é gratuito Pode entrar, está aberto para todo mundo Se você quiser dar conferida nos membros também Que são bem legais Beleza? Agora sim, vamos que vamos Então, eu já separei alguns itens aqui Nesse baú que a gente vai utilizar como teste Aqui em cima a gente consegue ver Nesse baú aqui são todas as toras E nesse outro baú aqui São alguns itens de redstone Então, eu vou fazer o seguinte Para a gente fazer o teste e ver se realmente está funcionando Eu vou pegar todos esses itens que eu coloquei aqui Alguns não tem lá Então, tem que ir parar lá no lixo E outros são itens não empilháveis Então, bora lá Certinho E bom Vamos ver aqui se os itens chegaram nos lugares corretos Nossas madeiras 59 toras chegaram aqui Os nossos itens de redstone também Por último aqui, os itens que não tinha no separador de itens Inclusive, a bola de neve e a garrafa de mel E aqui, é claro, os itens não empilháveis, ok? Bom, antes de passar para os itens que a gente vai precisar Eu preciso de dar alguns avisos que são muito importantes Então, preste bastante atenção, ok? Esse separador de itens aqui Ele é um pouco mais lento do que o outro Ou seja, quando você colocar os itens aqui para ele separar Você não pode sair andando e deixar ele funcionando Porque senão ele corre o risco de quebrar, ok? Ou seja, não separar os itens 100% certinho, tá? Isso vai acontecer com qualquer separador de itens que você tiver E esse modelo aqui não é meu, ok? Não fui eu que criei esse sistema aqui Eu vou deixar o link do gringo aqui na descrição E como vocês podem ver, ó Eu testei vários e vários modelos diferentes Até encontrar um 100% confiável e escalável, ok? Então, pode confiar que esse aqui realmente funciona Mas é claro, você tem que ter bastante atenção na hora do tutorial Então, agora que a gente viu que o separador realmente está funcionando 100% Bora para os itens que você vai precisar Para construir essa belezinha no seu mundo Vamos lá, vamos começar aqui do começo Para fazer aquele grande elevador de itens lá Você vai precisar desses itens aqui, ok? Anota aí Eu pauso o vídeo para você poder conseguir Lembrando que é sempre bom levar alguns itens a mais aí Caso você necessite principalmente funis e baús Que vai depender muito de você também Ah, e outra coisa Esses blocos de concreto laranja aqui São blocos de construção normal, ok? Assim como o vidro, que é opcional Bom, e para fazer agora esse separador de itens não empilháveis Você vai precisar apenas desses itens aqui Pouquinha coisa Lembrando também aqui do bloco de concreto laranja Que é completamente opcional Você pode usar qualquer outro bloco E por último, para fazer esse separador gigante Você vai precisar desses itens aqui Lembrando que é o seguinte, né? Cada linha que você for fazer, você vai precisar desses itens Ou seja, se for fazer quatro linhas Vou precisar disso aqui vezes quatro, beleza? Outra coisa importante é o seguinte O sistema, ele vai ficar aqui acima da sala de baú Então você tem duas opções Ou fazer isso aqui dentro de uma montanha Dentro da terra Ou fazer um silo gigante Uma construção gigante Para esconder o separador que vai ficar aqui em cima Caso você queira fazer esse sistema aqui embaixo Vai dar muito mais trabalho Muito mais complicado Então nesse tutorial eu vou ensinar esse modelo aqui, ok? Os baús embaixo e o sistema em cima Ah, e uma coisa importante também, tá? O tutorial, o sistema não é 100% meu Mas eu fiz algumas modificações para deixar ele mais rápido E esse sistema aqui que vai proteger o seu separador de itens completamente Agora sim, vamos para o tutorial E antes de começar a construir o separador É importante ressaltar que para ele funcionar melhor Ele tem que estar dentro de um chunk Como nós fizemos aqui, ok? Eu vou deixar aqui no link desse vídeo Esse visualizador de chunks aqui Que você pode instalar E vai entrar aqui um vídeo agora também Ensinando você a instalar aí no Android E também no Windows 10 Para você conseguir ver os chunks dessa forma aqui, beleza? Não precisa estar, mas é mais dedicado Então você vai vir aqui na quina de um chunk Pode ser qualquer chunk que você quiser em qualquer lado E vai contar assim Um, dois, três, quatro E aqui, ó Um, dois, três, ok? Aqui você pode colocar, ó Dois baús Só que é o seguinte Para a gente fazer esse sistema aqui Que o baú fica embaixo Ao invés de você colocar ele aqui Você vai contar Um, dois, três, quatro, cinco E no sexto Agora sim você vai colocar o baú aqui em cima Para a gente começar a fazer o sistema Beleza? Então esse baú aqui vai ser aquele baú ali de cima, ó Ao invés de ser esse aqui É como se ele estivesse nessa altura aqui Então a gente vai fazer o seguinte Agora a gente vai vir aqui atrás desse baú Desse lado E vamos colocar um funil aqui, ó Mirado nele Exatamente assim Agora você vai pegar o seu bloco de construção Vai colocar um aqui Um aqui E, ó Vamos colocar um funil Mirado aqui para frente, ok? Aqui a gente vai puxar um, dois Já vai chegar ali Na beirada do chunk E mais um Vamos quebrar esse aqui E vamos puxar funil aqui, ó Todos mirados para aquele lado de lá, ok? Se você está vendo essas setas e quer ter essas setas também É por causa do nosso pacote de textura que vai entrar aqui agora Agora você vai colocar um baú aqui Um funil em cima desse baú E nesse lado de cá, onde a gente tem dois a mais Você vai colocar um funil mirado naquele outro funil ali Certo? Agora aqui a gente vai colocar um bloco de apoio Dois baús Exatamente assim E agora outro funil mirado aqui Que é onde a gente vai fazer o sistema de elevador de itens daqui a pouco E para finalizar Nessa mesma reta aqui, ó Você vai colocar assim, ó Um, dois Agora vai subir assim Um, dois, três E podemos colocar aqui funil mirado Nessa parede E aqui em cima a gente vai colocar, ó Dois baús assim, ok? Formando um baú duplo Que é onde vai ser aí o nosso filtro de itens Então agora nós vamos fazer a parte de redstone Que vai ficar aqui atrás Se eu estiver olhando para cá É porque eu estou olhando na minha colinha Porque esse sistema é um pouco complicado, beleza? Então você vai colocar um bloco Opa, aqui Espera aí, deixa eu puxar aqui Que vai ficar mais fácil Maravilha Agora você vai pegar aí o seu bloco de vidro Vai colocar aqui abaixo E você vai puxar Um, dois, três Certo? Beleza Agora aqui você vai colocar um comparador Redstone E outro comparador mirado para o outro lado, ok? Aí aqui, ó Você vai colocar um bloco de apoio E um barril Pode retirar E dentro desse barril Você vai colocar aqui, ó As terras Pode ser qualquer pack de item, ok? Eu peguei aqui Porque esse, na minha opinião É um item muito fácil de conseguir Do outro lado você vai fazer a mesma coisa Então vamos jogar o resto aqui Das nossas terras Vamos só guardar essas duas aqui Maravilha E agora a gente vai colocar um item normal Um bloco normal aqui Depois a gente vai colocar aqui, ó Um vidro Comparador Bloco só de apoio Um barril Vamos colocar aqui Terra aqui dentro Vamos quebrar aquele vidro Aqui a gente pode passar redstone Agora a gente vai quebrar essa ligação Porque a gente não quer que ela continue E aqui, ó Nós vamos fazer o seguinte Aqui nós vamos fazer como se fosse Uma espécie de mini elevadorzinho A gente vai colocar aqui, ó Vidro Vidro Aqui na frente a gente vai colocar Barril novamente Um bloco aqui dentro Redstone 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 E redstone Pra ligar E bloquear Esse funil aqui da frente Agora Desse lado aqui de trás A gente vai colocar Um vidro aqui embaixo Assim Vamos fazer uma escada Pra esse lado aqui E vamos colocar aqui, ó Mais um vidro Um bloco normal E depois aqui nós vamos colocar Um vidro Ok? Vamos colocar aqui Redstone 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 E aqui um comparador Que vai comparar essa carga E vai também aqui Bloquear esse funil Aqui embaixo a gente vai colocar Uma tocha de redstone E aqui também a gente vai colocar Outra tocha de redstone Então agora eu vou fazer aqui O segundo módulo Porque ele não é 100% igual a esse aqui Ele é parecido E aí, ó À medida que você quiser Fazer mais fileiras Você vai intercalar Sempre o impar Fazendo esse módulo Que eu ensinei aqui E o par O que eu vou mostrar Aqui agora pra vocês Ok? Então aqui, ó Do lado desse baú Aqui de baixo Você pode colocar Outros dois baús E uma coisa que eu errei É o seguinte Esse baú duplo aqui Deve ficar desse lado De cá E agora a gente vai colocar Um outro baú aqui Agora sim Está tudo certo Certo? Então vamos continuar aqui Vamos colocar outro funil Essa parte é exatamente A mesma coisa Do que aquela Que a gente acabou de fazer Então vamos colocar Um funil mirado Para lá Vamos quebrar esses dois blocos aqui Vamos colocar o baú Nesse baú, ó Um funil pra cima Um funil mirado pra cá Agora aqui a gente vai colocar Um bloco Baú, baú Vamos quebrar aquele bloco Aqui atrás a gente vai mirar Um funil diretamente Naquele baú E agora que começam Algumas diferenças E agora a gente vai fazer o seguinte Eu até peguei outras cores aqui Pra ficar mais fácil De vocês compreenderem Exatamente nessa linha aqui, ó Vou colocar aqui um vidro Vou subir um Aqui, ó Vou colocar Aqui em cima Os nossos funil mirados para cá E agora aqui embaixo, ó Quebrar esse aqui Vamos copiar Esse mesmo sistema Para esse lado de cá Ok? Bom Aqui em cima a gente vai colocar vidro Até chegar aqui Aqui nós vamos colocar um comparador Esse comparador Esse comparador Na frente dele Redstone E um comparador mirado para o outro lado Que ele vai estar ativo Aqui a gente não quer que essa carga aqui Entre em contato Então a gente vai colocar um bloco Tem que ser o bloco maciço Vamos colocar aqui o barril E dentro desse barril A gente tem que colocar as terras Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Vamos colocá-las aqui dentro rapidinho Maravilha Agora aqui a gente vai fazer exatamente igual ali Vamos colocar um bloco convencional Vidro Comparador Na frente aqui, ó Barril Aqui dentro a gente coloca um item Pode ser um item qualquer também Ó Redstone Redstone E aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente que esse Que é o seguinte, ó A gente já pode colocar redstone aqui Redstone aqui E redstone aqui Já vai bloquear esse funil Lembre-se de colocar um item aqui dentro Não se esqueçam disso E pra não ligar A gente vai fazer assim A gente vai quebrar essa ligação E aí, ó Um pouquinho diferente Mas tem a mesma funcionalidade Do que o primeiro que a gente fez, ok? Aqui a gente pode retirar esse bloco de apoio que a gente colocou E como a gente não quer que conecte com essa redstone aqui A gente vai ter que fazer uma coisa diferente, ó Vamos colocar um vidro aqui Vamos abaixar um bloco pra cá Vamos puxar mais o vidro até chegar nesse bloco Aqui a gente vai passar redstone Redstone até chegar nesse bloco aqui Vamos colocar o comparador Redstone, redstone, redstone Vai aqui, ó Bloquear esse funil Vamos colocar tocha de redstone aqui E outra tocha de redstone aqui em cima Beleza? E agora tá na hora da gente fazer aquele elevador de itens, né? Que o item vai entrar aqui Vai passar pelo filtro E depois ele vai descer e subir Para passar para o próximo filtro Assim até o final do separador E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó Aqui em cima, esqueci até de colocar o baú aqui Exatamente igual a esse Nós vamos colocar um funil mirado naquele outro funil E outro funil não em cima Mas aqui do lado mirado naquele ali, ok? Bom, desse lado de cá A gente vai ter que vir bem na beiradinha E vamos colocar um aqui Maravilha Um liberador mirado nesse baú E agora aqui atrás A gente vai puxar um bloco E vamos colocar um Liberador mirado nele Então, peraí Maravilha Está aqui Aí agora nós vamos Ir até aqui embaixo Peraí Exatamente Podemos retirar isso aqui Vamos colocar um funil mirado nesse bloco E aqui, ó A gente vai colocar Até lá em cima Liberadores, ok? Até chegar Nesse liberador aqui de cima Que a gente colocou Que tá ligado a esse aqui Agora aqui embaixo, ó Vamos puxar mais um bloco para baixo Só de apoio Vamos colocar o último liberador ali E pronto Tá quase pronto Agora é só a gente fazer o sistema de observador Então vamos lá Vamos pegar o nosso observador aqui Vamos colocar nesse baú de cá Esse aqui é um pouco confuso Então presta bastante atenção Vamos vir aqui e colocar um observador para baixo Esse aqui tem que estar para baixo E outro observador para cá Nesse observador a gente vai colocar um bloco Na frente desse bloco a gente vai colocar uma tocha de redstone E aqui, ó A gente vai colocar Peraí Desse lado de cá mesmo Um observador com a carinha mirada Nessa tocha de redstone Aqui no meio a gente pode colocar bloco de construção E agora a gente vai subir aqui, ó Os observadores Até o último bloco Que é esse aqui Se eu não me engano Beleza E aqui, ó A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer um pouco diferente A gente vai colocar aqui, ó Um observador mirado para cima Em cima dele uma tocha Para economizar o observador E agora vamos até aqui em cima, ok? Então vamos ver se ele está funcionando rapidinho Se eu colocar aqui, ó Um barril aqui Um errinho que eu comentei aqui, ó Ele tem que vir até esse andar aqui, ok? E se não funcionar de primeira Se você colocar um Qualquer item nesse Baú aqui E ele não vir para esse liberador aqui de cima Aqui, ó Você vai fazer o seguinte Você vai vir nesse observador Vai quebrar E vai colocar ele Novamente Depois você pode colocar mais um item aqui E aí verificar se ele chegou aqui no liberador Se não chegar Repete Faz de novo E vê o que você errou Provavelmente aí Na ordem E na Na direção Dos observadores Então aqui, ó Vou colocar esse Barril aqui Ele vai ficar aqui em cima Maravilha E agora Para esse último item aqui A gente vai fazer diferente A gente vai colocar aqui, ó Um comparador Um repetidor Um bloco convencional Vou pegar aqui Nosso Nosso vidro Passar o vidro aqui em cima Headstone 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 Aqui a gente vai colocar um repetidor No nível 2 E novamente Headstone E agora Desse lado de cá A gente vai fazer a mesmíssima coisa Então a gente vai pegar aqui, ó Vou até pegar nosso vidro Vamos colocar um Liberador aqui Só um bloco de apoio Vamos puxar o liberador aqui Até lá em cima Maravilha Peraí Assim Beleza Aqui a gente vai colocar outro liberador Mirado nesse Baú Aqui nesse Liberador Nós temos Funil Então Calma aí Deixa eu puxar Só pra gente conseguir aqui, ó Colocar o funil Mirado Ali Maravilha Assim Aqui embaixo, ó A gente vai retirar esse aqui Nós vamos colocar aqui o funil Mirado E agora a gente vai fazer esse mesmo sisteminha aqui Ok? Então vamos descer Vamos colocar um observador Outro observador Para cá Um bloco Tocha de redstone Observador Vamos preencher aqui tudo Observador até Esse andar Beleza Beleza Observador Tocha Observador até Aqui Aqui a gente vai fazer o mesmo sisteminha Redstone Repetidor Aqui no nível 2 Também Exatamente igual Redstone Vamos pegar o nosso vidro Colocar um vidro aqui Redstone aqui em cima E a única diferença é que Esse segundo Ele sempre vai estar No nível 2 Ok? Com tique 2 Esse aqui vai estar com tique 1 Tique 2 Igual Eu fiz Desse lado De cá Maravilha Certo? E aí é o seguinte Se você quiser replicar isso aqui Esse é o modelo número 1 Esse é o modelo número 2 Então agora Se você for fazer o número 3 Você vai copiar esse modelo aqui Se você for fazer o número 4 Depois É esse modelo assim E até o final dos tempos Ok? Bom Então isso aqui já está Funcionando E aí ó Para finalizar A redstone Você vai passar aqui Vidro Redstone E um bloco Para separar Não pode deixar elas ligadas E agora a gente vai começar Já a fazer o teste A gente praticamente já acabou Essa parte do sistema Aqui dentro Eu recomendo que você coloque aqui ó Escada de mão É bom renomear Ok? Para não Dar conflito nenhum Caso você coloque uma escada Aqui no futuro E esqueceu que você usou Esse tipo de item Para poder aqui Ocupar os slots E você tem que fazer isso Nos dois baús Ok? Então vou pegar mais escada E preencher o outro baú Aqui rapidinho Maravilha Então já preenchi Os dois aqui com escada Lembra sempre de renomear E aqui embaixo Do baú Que a gente acabou de colocar Vamos Abrir O funil Vamos colocar 64 itens De qualquer coisa Renomeie também Ok? Aqui ó Um item em cada lado E 48 aqui 64 48 E um Ok? Vamos fazer a mesma coisa Do outro lado aqui Aqui ó 64 1 1 E 48 Exatamente igual a esse lado E bom Agora Como a gente fez aqui ó Esse funil saindo Para cá Vou colocar um Baú ali É o seguinte Como não tem Nenhum item Aqui E nenhum item aqui Se eu colocar um item qualquer Por exemplo Esse bloco de concreto Ele tem que vir parar Nesse baú aqui Daqui a pouco ó Vamos ver se vai dar certo E Maravilha Tem que vir parar aqui Por quê? Porque aqui a gente não configurou Nenhum tipo de item Para poder filtrar Ok? Como está lotado de escada de mão Não vai filtrar Então não vai cair Nesses baús Aqui De baixo Certo? Então agora Se você quiser aí Fazer o filtro Vamos pegar aqui a Madeira Então vamos supor Que a gente quer fazer Aquele filtro De madeira Que eu mostrei Para vocês E isso funciona Para os itens Empilhamento 64 e 16 Ok? Então você vai vir aqui No baú Vamos retirar aqui Essas escadas A quantidade aí De itens que você quer colocar Eu vou querer colocar Aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então falta mais um E aqui dentro Você vai colocar 5 itens De cada um apenas Então eu vou colocar aqui ó 5 itens E aí ó O seu filtro Já vai estar 100% funcional Beleza? É simples assim Só colocar os 5 itens Aqui dentro E agora ó Vou fazer um Teste bem rápido aqui Se eu colocar Esses Barrios aqui Aí no caso Eu vou colocar Com bastante calma Para não dar interferência Porque a gente ainda não fez Aquela parte inicial Do nosso sistema E se eu colocar aqui ó 4 Toras de carvalho Vocês vão ver que As toras vão Ir para o baú de baixo E o Barril Não O barril vai lá Para aquele outro Baú lá da frente Então aqui ó Baú da frente Barril Baú de baixo As toras Que eu acabei De configurar O filtro Beleza? Então pode colocar Aqui Encher esse baú Aqui De itens Que aí ele vai Filtrar tudo Aqui para baixo Lembrando que ó Você vai fazer A sua sala De baús Aqui embaixo Então é só você Colocar O seu Funis Aqui assim ó Que os itens Vão vir Todos aqui Para baixo Beleza? E agora É o seguinte Para a gente Poder fazer Aquele sistema Que vai Proteger O nosso Multi-separador De itens De itens Não empilháveis Nós vamos Puxar mais Um funil Aí aqui A gente pode Colocar ó Bloco de apoio Aqui a gente vai Colocar um Funil mirado Ok? Vamos quebrar Esses blocos De apoio Vamos colocar Aqui ó Um bloco Vamos subir Outro bloco E aqui a gente vai Puxar assim Certo? Aqui embaixo Eu vou até pegar O vidro aqui Nós vamos colocar Um vidro Exatamente assim Aí aqui ó Nós vamos puxar ó Concreto E maravilha Só passar A redstone Vamos colocar Comparador Redstone Redstone Tocha Redstone Aqui embaixo E repetidor Aqui embaixo A gente já vai Travar esse funil Então a gente pode Colocar mais um funil Aqui E agora se eu Colocar por exemplo Um barco Barco é um ótimo Item pra fazer teste Aqui ó Aqui embaixo Eu tenho que Descer um pouco mais Aí eu posso ir Até aqui embaixo Né? Pra ficar Certinho Que é só De teste mesmo Se eu colocar Um barco ó Ele não vai Passar Ele vai Cair aqui Ok? Então aqui ó Você vai puxar Um Dois E vai colocar Um funil Pra cima Aqui na frente Você vai colocar Um bloco Um liberador E aqui atrás A gente vai colocar Um bloco Assim Vamos puxar Mais um Subir Colocar mais um Assim E puxar Até aqui Aqui não tem Muito segredo A gente vai colocar Um comparador Um repetidor No nível 4 Um repetidor No nível 3 E o resto É redstone Até chegar Aqui em cima Igual a gente fez Aqui Maravilha Então sempre que tiver Um item aqui Vai demorar um tempinho Vou mandar esse balde De água aqui ó Vai jogar Provavelmente ele vai Cair aqui Maravilha Tá funcionando 100% E agora A parte mais fácil É fazer os itens Fazer um lugar Pra gente Poder subir os itens Então a gente vai colocar Um Funil aqui Vamos puxar Um bloco Para o lado A gente pode Colocar Aqui ó Em cima Inteira Assim Blocos E aí você pode usar Vidro se você quiser Se você achar Mais bonito Isso vai De acordo Com A sua decoração Aqui você pode Descer até Aqui embaixo Ok Então se os itens Vão subir aqui ó E vão andar Para lá Pra poder cair ali No nosso Aqui ó No nosso liberador Lembrando que é o seguinte Você pode colocar Aqui caso você queira Colocar um tanto de item Eu recomendo que você Faça isso Você pode colocar O baú Aqui assim ó Porque aí Os itens Ficam armazenados No baú E vão caindo De tempo em tempo E aqui ó Vamos retirar A gente pode Colocar Esse funil aqui E um vidro Aqui Então Quando você for subir Os seus itens Vão Vem aqui Para esse Baú De cá Ok Então vamos fechar Essa parte aqui De cima E aqui Ao invés de subir A gente vai ter que subir Um depois Certo? Porque senão Os itens podem ficar Presos aqui Nesse funil Maravilha Então aqui você pode Colocar vidro Aqui eu vou fechar Aqui eu vou fechar Também E já que os itens Vão subir Aqui Então Aqui eu já vou fazer Aqui Um tubo Vou ir fechando Aqui sim E a parte da frente Para ficar mais bonito A gente vai usar vidro Então beleza Aqui embaixo A gente vai fazer o seguinte Vou até vir aqui De cima Que vai ficar Mais fácil A gente vai colocar Aqui a nossa Areia Das almas E nós vamos colocar O nosso liberador Mirado aqui No bloco de areia Tá? Bom Existem duas formas De você fazer isso Ou você vai colocando Bar de água Um por um Ou você coloca O bloco de vidro E quebra ele Ou você coloca Aqui ó Um balde De água Aqui em cima E coloca a alga Até aqui E quebra ela Lá embaixo Para formar a água Infinita Ok? Aqui em cima Você vai colocar a água Vai cair ali No nosso funil Belezinha Caso você não queira Que fique esse bug Aqui É só colocar O bloco de vidro Aqui embaixo Ok lá Agora vai ser corrigido E retira O bloco E pronto Já tá 100% Corrigido O bug Ok? Bom Agora aqui embaixo Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer um sistema Bem simplesinho Aqui Para poder Facilitar A subida Desses itens Ok? Você pode fazer Um bloco abaixo Também Para poder ficar O baú Na mesma altura Ali Tipo assim Que aí fica Melhor Porque aí você pode Fazer o seguinte Você pode colocar O seu baú Aqui Assim Nessa mesma Reta aqui Vamos quebrar Esse bloco Colocar aqui embaixo O funil Mirado ali naquele Liberador Que vamos fechar E aqui a gente vai fazer Um sisteminha Muito rápido Muito fácil Que é o sistema De jogar os itens Lá para cima Né? Então Deixa eu abrir Isso aqui Para ficar mais fácil De vocês verem Um comparador Um repetidor Bloco de redstone Aqui ó A gente vai colocar Aqui ó Um observador ali E um observador aqui E aqui na frente ó Vamos pegar o vidro E vamos pegar O pistão Vamos colocar Um bloco de apoio Pistão Podemos quebrar Esse bloco E vamos colocar Vidro aqui E aqui E aqui Vamos pegar aqui A redstone E maravilha Colocar a redstone E agora Qualquer item Que eu jogar Aqui dentro Ele vai Dropar Então Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Aqui desse vídeo Do múltiplo Separador de itens Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês estão felizes E também É o seguinte Comenta aqui O que vocês querem ver Quais são as farms Que vocês querem ver Os tutoriais De redstone Para eu trazer Para o minecraft Bedrock Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até amanhã Às 11 horas Um grande abraço Do seu amigo Jill Crazy E fui Cara Isso aqui É um sisteminha Muito legal Que é um sisteminha É um organizador De itens Rotativo Na verdade Ele não organiza Tem que pegar os itens E colocar aqui dentro Mas olha só Essa belezinha aqui Você pode definir Isso aqui A fileira Tipo aqui vai ter Só item de madeira E aqui vai ter Só item de concreto Aí quando você aperta aqui Aqui vai ter só minério E aqui vai ter Só itens naturais E aí Você pode fazer Um sisteminha Compacto Simples E rápido Aqui Para você poder Com pouco espaço No começo Da